No vídeo que eu conto alguns fatos sobre mim, eu falei lá que eu passei um ano com alergia à glúten e à proteína do leite. E eu achei bem interessante vir falar sobre esse tema, porque diferente de muita gente que a gente conhece, eu não nasci com essa alergia. Eu desenvolvi essa alergia. E eu nem sabia que isso era possível. Eu pensava que você era alérgico desde sempre ou você nunca ia ser. Mas as coisas mudaram. E aí eu decidi vir aqui contar pra vocês como eu descobri, quais eram os sintomas que eu sentia, se eu fiz tratamento ou não, se eu melhorei ou não, e como que isso afetou na minha saúde e no meu estilo de vida hoje. Então vamos lá? Há um tempo atrás eu tinha um estilo de alimentação completamente diferente do que eu tenho hoje. Então eu ingeria pão, biscoitos, tomava um café com leite de vez em quando, que eu sempre gostei e continuo gostando. E aí um belo dia eu fui fazer um lanchinho da tarde e fui comer o meu pãozinho com manteiga, com o meu café com leite. E depois que eu comi, eu passei uma meia hora, assim, depois que eu comi, e eu comecei a passar muito mal. Comecei a sentir muita dor de estômago, eu fiquei muito tonta e a dor de estômago muito, muito, muito forte. Eu acabei tomando um sal de frutas, né, pra ver se melhorava, porque eu achei que fosse algum tipo de mal estar, não fosse nada sério. E depois de quase uma hora, depois que eu tinha tomado aquele sal de frutas, que eu fui melhorar. E no dia seguinte eu comi exatamente a mesma coisa de lanche da tarde. E novamente eu passei mal. Na verdade eu acabei sentindo todos aqueles sintomas que eu tinha sentido no dia anterior, né, e eu fiquei com muita dor de barriga. E aí eu tomei novamente o sal de frutas e depois de uma hora que eu fui melhorar. E aí eu comecei a desconfiar, porque eu passei mal dois dias seguidos, logo após comer o pão com manteiga e café com leite. E aí eu decidi fazer testes comigo mesma. Eu pegava num dia e comia só o pão, não tomava o café com leite e não botava manteiga, porque eu achei que fosse alguma coisa de lactose e tal. Eu passava mal. Aí eu testei sem o glúten. Tomava o café com leite e não comia pão, sei lá, comia uma fruta ou alguma coisa. Eu também passava mal. E aí eu fui testando com vários alimentos, assim. Nos outros dias que eu não comia nada com leite ou não comia nada com glúten, não comia nenhum desses itens, desses dois tipos, eu não passava mal. Nada. Eu ficava super, super bem. Super disposta, super bem. Eu fui no médico, ele me pediu esse exame de intolerância à lactose. E aí o exame é assim, você toma doses de lactose, que a lactose é o açúcar do leite, pra quem não sabe. Então é super doce. Chega a ser horrível de doce. Chega a queimar, assim, a garganta, sabe? Aí você vai tomar aquelas doses lá que a enfermeira vai te dar e aí ela fica com um acesso na sua veia, tirando sangue de 15 em 15 minutos. Isso por uma hora. Então você vai ficar uma hora de 15 em 15 minutos tirando sangue, pra ver as reações da lactose no seu organismo. E aí eu levei o resultado do exame pro médico e eu não tinha intolerância à lactose. E aí ele falou pra mim, olha, pode ser então que você tenha alergia ao glúten e você tenha alergia à proteína do leite. Então vamos fazer uma endoscopia. Só que eu, quando eu fui no médico, eu já tinha retirado todos esses alimentos com glúten e com leite da minha alimentação. Porque eu sabia que eu passava muito mal e eu passava mal mesmo. Já tinha uns 3 meses, mais ou menos, que eu tinha tirado esses produtos da minha alimentação. O médico falou, olha, mas pra você fazer essa endoscopia, você tem que estar comendo esses alimentos, ingerindo esses alimentos por 6 meses. Porque se você fizer esse exame sem estar ingerindo esses alimentos, vai dizer que você não tem alergia nenhuma. Então não vai adiantar nada. Aí eu perguntei pra ele, tá, beleza, e se eu voltar a ingerir esses itens, passar mal por 6 meses, Eu vou poder fazer algum tratamento pra que eu melhore dessa alergia, pra que eu me cure, ou pelo menos amenize essa alergia? Aí ele falou, não. Então, na verdade, eu iria fazer essa endoscopia só pro médico olhar pra mim e falar Parabéns, você foi sorteada, tá? Agora daqui pra frente você não pode comer mais nada com glúten, nem com leite. Então esquece bolo, esquece biscoito, esquece divertir com as pessoas, tomar aquele sorvete, aquele milkshake, não pode mais. E aí eu fiquei tão frustrada com aquilo, porque eu não ia poder me tratar, ia ser só pra eu saber que eu tinha esse tipo de alergia. Que eu falei, cara, eu não vou ficar passando mal 6 meses só pra descobrir que eu tenho, só pra me certificar que eu tenho. Eu já sei que eu tenho isso, entendeu? Porque eu passo mal, se eu passo mal toda vez que eu como, não tem uma vez que eu coma e eu não passe mal, é porque eu tenho algum tipo de problema quando eu ingiro esse tipo de alimento. Então eu decidi não fazer a endoscopia e não fiz. Desde esse dia em frente eu passei um ano sem botar nada na boca que continha glúten ou leite. E foi uma experiência totalmente nova pra mim. Quando você tem uma restrição alimentar é muito chato, porque você vê todo mundo comendo e você não pode comer. E aí você tem que avisar as pessoas, que você vai na casa das pessoas, que você não pode comer aquilo. E tem gente que às vezes não entende, sabe? Às vezes acha que você tá de frescura ou que você tá fazendo desfeita. E não é, você passa mal mesmo, sabe? Foi nessa frustração de eu não poder comer as coisas, porque logo de início, quando você tira esses alimentos, por você saber que você não pode comer, você quer comer. E depois você vai acostumando, né? Você vai acostumando a não comer e aí você começa a não sentir mais falta. E aí foi nesse meio tempo que eu descobri receitas, comecei a inventar receitas, vi receitas na internet de coisas que não tinham glúten e nem leite. Normalmente a gente acha receitas sem lactose e sem glúten. Então, na verdade, pra mim era um pouquinho mais difícil, porque eu não podia nem ter leite sem lactose na receita. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um bolo, tinha que ser um bolo com leite de amêndoas, ou um bolo com leite de arroz, com leite vegetal, entendeu? Então, eu acabei descobrindo essas receitas e de vez em quando eu fazia. E o meu teste sempre era dar pro Mauro provar, porque às vezes, como eu não podia comer outras coisas, eu me influenciava a gostar daquilo, porque eu sabia que eu não podia comer o normal, aquele alimento normal. E aí, se ele gostasse, era porque realmente tava bom. E, inclusive, já várias pessoas já foram na minha casa e já comeram, assim, coisas que eu fiz sem glúten e sem leite, sem a pessoa saber que não tinha e achar super gostoso. Pra você ver como dá, assim, pra você levar uma vida com a sua alergia, com a sua restrição ou com a sua opção de vida sem o glúten e sem o leite, pra levar uma vida um pouco mais leve e mais saudável, né? Eu não tenho mais alergia, eu posso comer tudo o que eu quiser. E como eu descobri que eu não tinha mais alergia, teve um belo dia que eu tava com muita vontade de comer um doce e eu fui no mercado e comprei um marshmallow. E todos os marshmallows que eu já tinha comprado na vida, eu sempre tinha lido que não tinha glúten e não tinha leite, então era um doce que eu podia comer e que muitas vezes eu comia, inclusive, e não passei mal. E aí eu comprei o marshmallow, comi o saco inteiro, era um saco pequeno, e aí, não sei por que me deu na cabeça de ler o bendito dos ingredientes daquele marshmallow. Quando eu li os ingredientes, tinha glúten e tinha leite. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, vai ser agora que eu vou pra cova. Eu não passei mal. Aí eu pensei, ué, não passei mal? Que coisa estranha. Aí tinham umas palhas italianas que a gente tinha ganhado. Cara, eu comi todas. Todas. Eu falei, bicho, ou é agora que eu passo mal, ou eu não passo nunca mais. Comi, comi, mas eu comi, tipo, tudo. E eu não passei mal. Aí eu comi, tipo, absolutamente tudo que tinha de glúten e de leite lá em casa. Tipo, tudo. E eu não passei nem um pouco mal. Então, assim, foi uma experiência... Por mais que é uma coisa meio chata, foi uma experiência legal, porque eu consegui olhar pra outros tipos de alimento com outros olhos. Então, assim, eu consegui ver que essas outras coisas também eram gostosas, sabe? Que existe um mundo sem o glúten e sem o leite de vaca. E até hoje eu trago essas coisas comigo. Foi um período bom de desintoxicação do trigo, do glúten e do leite de vaca. Foi uma boa experiência. Por mais que você se prive muito, é uma boa experiência. E acho que de tudo a gente pode aprender, sabe? De tudo a gente pode tirar alguma coisa boa. E foi um período que eu aprendi muita coisa. Então é isso, gente. De uma maneira bem resumida, essa foi minha experiência com alergia ao glúten e à proteína do leite. Pode ser que aí alguém que esteja assistindo o vídeo esteja passando aí pela alergia há algum tempo, que acabou de descobrir a alergia, ou que você também não quer mais ingerir glúten e nem leite por questões de princípios de saúde. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse tema, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? E dá um like aí no vídeo, segue o canal, compartilha com seu amigo, deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, é claro. E a gente se vê depois.